Após passar muito tempo conhecendo músicas e bandas novas, o negócio pode acabar ficando repetitivo. Ainda mais quando você procura algo de um mesmo estilo, e aí você vê que tem muita banda com o mesmo visual e muita similaridade entre si. Ou, como diria minha mãe quando eu colocava uma banda de metal durante o churrasco, mais uma banda de um monte de homem cabeludo, tudo igual. Apesar disso, existem bandas que fogem da curva do padrão e nos dão um som, um estilo ou temática completamente diferente. Esse é o caso de bandas como o Gangrena Gasosa. A banda Gangrena Gasosa, uma banda carioca, faz uma mistura de um monte de coisa boa. É basicamente um thrash metal, hardcore punk, com temática e musicalidade descendente da Ubanda e da cultura afro-brasileira, com cada membro da banda incorporando uma entidade diferente da macumba. Essa combinação fora do comum foi o que deu à luz ao estilo inovador, e foi criado e utilizado, até onde eu sei, somente pela banda Gangrena Gasosa, que é o Sarabá Metal. Sarabá Metal, o santo de casa também faz milagres. Muitas bandas metal utilizam do ocultismo, do satanismo ou da magia negra em suas temáticas, mas macumba é algo diferente. Isso se destaca e provoca arrepios até mesmo no meio da galera do metal. O grande diferencial do Gangrena é esse, mas além disso, cada música se veste de uma identidade, tornando sua apresentação algo especial, único, que tem Exu, Pai de Santo, Pomba Gira, tudo que tem direito no palco. A banda foi a princípio criada com o propósito de abrir um show para o Ratos de Porão, o que eles conseguiram com o tempo. A banda nasceu bem no início dos anos 90, e eles ficaram famosos no Rio de Janeiro já nessa década. Seu visual chamava bastante atenção e provocava até medo nas pessoas que iam para os shows. Os palcos com o tempo passaram a ser decorados com velas, caveiras, objetos de candomblé, despachos roubados e encruzilhados, que no final eles jogavam tudo em cima do pessoal. Bom, pelo menos antigamente eles jogavam despachos roubados. Hoje em dia eu acredito que eles joguem farofas só para manter a tradição, ou que a produção deles fabrique material. O primeiro álbum deles foi Welcome to Terreiro, em 1993. Quase todas as músicas têm dois minutos e pouco de duração, algumas menos, e só a última tem três minutos. São rápidas, agressivas, diretas, cruas, brutas, tudo que é bom do Underground reunido num só CD. Dá pra notar que tem muita influência do Thrash Metal e do Hardcore Punk brasileiro da época. Em especial eu senti muita semelhança com o Bestial Devastation do Sepultura, tanto no instrumental quanto nos vocais, estilo Max Cavaleiro, saindo das profundezas do inferno. E sem falar que o nome Troops of Holodun é praticamente o Troops of Doom, o Sepultura. Sete anos depois, em 2000, a banda lança o Smells Like a Tenda Espírita, tirando obviamente uma onda com Smells Like a Teen Spirit, o Nirvana. Muito do que disse pro álbum anterior ainda é válido aqui. As músicas ainda são curtas, tocadas com velocidade e agressividade, porém tudo é muito mais original. A banda se distanciou mais das bandas que as influenciaram, e esse refinamento vem junto com mais aproximação da cultura do candomblé, com o uso de percussão, além da bateria tradicional, e de um senso de humor único para as músicas. Particularmente eu não consigo não rir com nomes como Surf e Manjá, Centro do Pica-Pau Amarelo ou Matou a Galinha e Foi o Cinema. É assim que se nomeia suas músicas. Aprenda! Depois desse álbum, a banda teve o maior reconhecimento, indo pra turnê europeia na Alemanha e na Áustria. Lá o pessoal adorou a banda. Gostaram da energia, vontade de tocar, e claro, a temática que era completamente alienígena pra eles. Pô, os caras nunca nem tinham ouvido falar de Macumba, nem nada do tipo. Imagina o choque cultural. Uma pena que naquela época eles foram sem as fantasias, porque eu acho que a galera ia curtir ainda mais. Em 2010 sai o Se Deus é 10, Satanás é 666. E em 2018 sai o Gente Ruim, Somando a Lembrança Pra Quem Não Presta. Os dois álbuns que são os que eu mais gosto. O estilo dele foi mais refinado e aprimorado ao máximo. As músicas são bem escritas, o humor plástico, tá na medida certa. Inclusive a música que me apresentou a banda é do Se Deus é 10, Satanás é 666, que é a música Eu Não Entendi Matrix, e me faz pensar por que mais bandas não fazem resumos de filmes tão bom. Além de tudo mais, eu gostaria de ressaltar mais uma vez como as performances ao vivo são fenomenais. Pra mim os shows, eles são essenciais pra toda banda, porque é onde ela mostra pros ouvintes o que ela é capaz de fazer, tudo aquilo que foi gravado nos álbuns de estúdio. E no caso do Gangreana Gasosa, os shows são ainda melhores do que os álbuns de estúdio, porque os caras têm uma presença de palco, um carisma, uma forma de conduzir a apresentação que poucos músicos têm. Eu posso atestar pelo show que eu vi em 2018 ao vivo, eles são realmente incríveis, cara. Sem falar que no show, o Gangreana Gasosa é o único lugar que o Moshy Pitch, que tem Moshy Pitch pulando de um pé só, que é quando toca a música Saci. Como o canal é uma grande sessão de recomendação, eu gostaria agora de recomendar algumas músicas que definem o que é o Gangreana Gasosa. Então, no primeiro álbum, Welcome to Terreiro, Pegue Sunt or Die, Kiss To Que Aggred e Despacho From Hell. Do Smells Like A Tent Espírita, O Surf é Manjá, Centro do Picapau Amarelo e Timbalada de Caveira. Do terceiro, Se Deus é 10, Satanás é 666, a música Título, Eu Não Entendi, Matrix e Chuta Que É Macumba. E por último, do Gente Ruim, somando lembrança para quem não presta, as músicas Gente Ruim, Encosto e Saci. As informações desse vídeo foram tiradas do documentário Desagradável, que conta a história da banda e está disponível aqui no YouTube. É claro, com as minhas opiniões sobre tudo mais. Eu recomendo fortemente que vocês assistam o documentário, porque ele é o documentário mais engraçado que já vir. O pessoal da banda é maluco e as histórias que eles contam são mais malucas ainda. Aqui no vídeo foi só um resumão básico mesmo, mas se vocês querem conhecer mais, recomendo o documentário. E aproveito que estamos na pandemia e assistam também o show ao vivo, que é o Ao Vivo no Inferno, que também tem aqui no YouTube e saiu junto do documentário. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escutem esse som bravo aí. Curtam o vídeo se tiver gostado. Se inscrevam para apoiar e acompanhar o canal Sons of Steel. Até mais e continuem no Metal.